Depois do jogo contra o Bahia, era quase unanimidade entre os personagens do Atlético. Eric e Filipão falaram na coletiva, mas depois deu pra ver nos discursos nas redes sociais. Jogadores, comissão técnica, destacando o fato do Atlético não ter desistido e buscado o resultado, buscado mais uma virada na temporada, uma marca bem desse time do Filipão, já que com o Valentim e com o Carilli esse poder de reação não existia. Mas eu fiquei pensando muito nisso, cara, e eu resolvi fazer esse vídeo que é maneiro não desistir. Eu acho que o comportamento humano influencia absurdamente no jogo, sabe? A tática, a estatística, o estudo do jogo é fundamental, mas o que faz diferença mesmo é o comportamento e são as decisões que o jogador vai tomar. E não desistir é uma decisão, né? Você pode lidar com o jogo de uma maneira que, putz, a gente tomou um gol no início e não conseguiu a virada, ou vamos jogar até conseguir essa virada. Mas, cara, eu fiquei pensando assim, isso só existe, esse discurso só existiu por causa de um efeito colateral sério do Atlético na temporada. É um Atlético que precisa urgentemente não tomar gol no início das partidas. Eu não tô com nenhum roteiro aqui, eu costumo até ter um roteiro, mas esse vídeo eu não fiz. Pensando aqui, Juventude, a gente sai perdendo, Santos, a gente sai perdendo, Corinthians, a gente sai perdendo, Bahia, a gente sai perdendo duas vezes, sabe? Todos são jogos, Libertar a gente sai perdendo, todos são jogos importantes. Em alguns momentos o Atlético conseguiu correr atrás, mas jogos como, por exemplo, do Goiás, a gente não conseguiu. E assim, em algum momento naturalmente não conseguiria. O problema dessa questão do gol no início do jogo é que você dá o jogo na mão do adversário. Você fala assim, Goiás, Bahia, sei lá quem, sei lá quem. Vocês vão entender agora se vocês vão se defender e sair no contra-ataque? Ou se vocês vão continuar se impondo e a partir do momento que se toma o gol e o Eric ele destaca isso, o time perde confiança, o time vai se acanhando e fica muito mais fácil de se dominar. A questão é que na maioria das vezes, acho que até por um comportamento enraizado na cabeça do jogador no futebol brasileiro, o que que acontece? Faz o gol abaixar as linhas. Aí dá campo pro Atlético jogar. A questão é, nem sempre o Atlético vai conseguir. Nem sempre o Atlético vai conseguir. E eu acho que esse é o grande ensinamento do jogo contra o Goiás. Não vamos contar com o fato que em todos os jogos a gente vai conseguir uma virada, em todos os jogos a gente vai conseguir uma reação. Por que não vai? O próprio Filipão vem destacando isso nas coletivas. Não dá pra tomar gol no início de todas as partidas, sem exceção. Porque quando o Atlético não toma o gol no início das partidas, ele se sente muito mais confortável pra impor o jogo dele. O jogo dele pode ser o seguinte, eu abaixar minhas linhas. Mas isso é o Atlético escolhendo. O Atlético perde o poder de escolha quando toma esse gol no início. E esse discurso, ah, não desistir, eu vou provocar agora o Atlético. Atlético, eu espero que você não desista de evitar tomar gol no início. Isso que o Atlético não tem que desistir. O jogo contra o Internacional tem que ser a conversa no vestiário. Gente, a gente vai entrar ali e a gente não vai permitir que o Internacional faça gol no início do jogo. Ah, mas como fazer isso, irmão? Você entra mais concentrado, passou de uma certa zona, faz falta tática, fica com a bola. Sabe? Fica com a bola. Alguns treinadores usam como maneira de se defender a bola. E a bola é muito importante pro jogo. Sabe? Caso você queira ou caso você não queira. Porque caso você não queira a bola, e você toma um gol no início, o que vai acontecer? Você vai se sentir desconfortável com ela. E caso você queira, você vai encontrar um batalhão na sua frente. Então, nunca é válido você tomar um gol no início. Que você use a bola pra evitar esse fator que condiciona as partidas. Eu espero que o Atlético, ele desista, por exemplo, também, de, pô, tomar gol de cabeça. Espero que o Atlético desista de tomar gol de cabeça. Que essa semana tenha sido muito treinado o posicionamento da defesa. A distância entre os dois agueiros. A maneira como os volantes entram na área e ajudam a proteger essa zona. Isso aí que eu espero que tenha sido, pô, treinado até a exaustão. Que os jogadores não tenham desistido. Porque em algum momento até parece que aconteceu essa desistência. Porque a gente tomou em gol em um, em outro, em outro, em outro, em outro, em outro. Eu espero que não desista disso. Eu espero que o Atlético não desista do campeonato brasileiro. Eu espero que o Atlético olhe pro campeonato brasileiro e continue vendo uma possibilidade de fazer uma grande campanha. Porque essa possibilidade não morreu com a derrota do Goiás. A gente vai ver de maneira muito significativa. Apesar de ser um jogo muito difícil contra o Inter. E nada garante que a gente vai ganhar. Mas o comportamento dos jogadores vai deixar muito claro o seguinte. Ah, o Atlético continua querendo o campeonato brasileiro. E quando eu digo querendo, não é nem ser campeão. Porque ser campeão brasileiro acaba sendo muito difícil. Sabe? Mas o Atlético, ele continua querendo estar ali entre os melhores colocados. Algo que o Atlético tem que querer em todos os campeonatos que ele entra. Em todos. Tá sendo muito legal estar entre os oito da Libertadores. Mas na temporada que vem, a gente não pode perder mais o campeonato paranaense. Porque eu repito. O Atlético entra em todos os campeonatos que tem pra ganhar. Pode ser uma chance mínima. Mas existe a chance. Existem outros clubes no futebol brasileiro que nem a chance existe. Sabe? Então assim. Se o Atlético conseguir evitar esse gol no início. Agora a gente começa a falar um pouco mais do jogo. Eu acho que você deixa o Inter desconfortável. Porque jogar na baixada como esse time visitante é desconfortável. E o Atlético, ele tem boas armas. Por exemplo. Kaique Rocha e Vitão. Cara, é uma zaga pra se pressionar. É uma zaga pra se pressionar. Mas se você toma o gol cedo, o que que acontece? Você sobe pressão, você gera espaço. Você vai gerar espaço de qualquer maneira. Mas tomando um gol e tomando outro, a partida vai pro caralho. Você se permite mais. Então é um jogo pra Roque, é um jogo pra Romulo, é um jogo pra Canobio. Tirar qualquer possibilidade de saída rápida do Inter. O Inter é um time que constrói bem desde lá de trás. É uma característica que o Mano Menezes, ele conseguiu impor. Mas a zaga, ela não é tão habilidosa. Então, sufoca, machuca. Da mesma maneira que foi contra o Bragantino. Que também é um time que constrói muito bem lá de trás. Eu acho que o exemplo é perfeito. O Bragantino, ele tem um zagueiro convocado pela seleção brasileira. Por construir bem. Acabei batendo a minha boca aqui. Sabe? E o Atlético conseguiu pressionar maravilhosamente bem. Num grande jogo, principalmente do Romulo e do Vitor Bueno, nesse quesito. O Vitor Roque ficava um pouquinho mais à frente. Pra que quando roubasse, acelerar o jogo. Tá? Um jogo também pra se contar muito com o apoio dos laterais. O Inter é um time que, quando é atacado pelos lados, ele não defende tão bem. Porque os pontas não voltam tanto. O Pedro Henrique já é um cara que fica mais pro contra-ataque. E no outro lado, seja de Piana, seja de Nilson. Eles, porra, não tem tanta essa aptidão de lado de campo. São mais meio campistas, sabe? Então, acho que principalmente pelo lado direito. Que é esse lado do Ed. E o Ed é esse cara meio perna. Meio difícil. Espero que o Abner não desista de apoiar. E que o Filipão permita que o Abner suba pra apoiar. A gente tem que sufocar o meio campo dos caras. Porque tem muita qualidade. Com essas mesmas peças que eu falei. De Pena. E de Nilson. Maurício. Até mesmo o Gabriel. O volante que sabe jogar. Então, não pode desistir de sufocar. E não pode desistir de buscar os três pontos. O jogo contra o Internacional é fundamental pra gente no Campeonato Brasileiro. Por quê? Confronto direto. Terminar o turno entre os seis tem que ser algo inegociável. Tem que ser algo que a gente tem que botar ali como uma prioridade do clube na temporada. A gente não pode abrir mão de estar entre os seis a partir desses 19 jogos. Deu 19 jogos. Não estou entre os seis. Deu errado o primeiro turno. Deu errado o primeiro turno. Porque o Atlético já chegou até em segundo. O próprio Atlético aumentou o sarrafo dele. Isso mostra o quê? Que a gente sabe jogar. Mas não pode ser um Atlético refém das consequências dessa melhora. O que isso significa? Ah, é um Atlético que entrou em evidência. Os outros times passam a marcar melhor esse Atlético. E é um Atlético que não sabe sair dessa marcação. Isso que não pode acontecer de jeito maneira. Isso que não pode acontecer de jeito nenhum. Então eu acho foda o comportamento de não desistir até o final. Só mostra que esse elenco é comprometido. Só mostra que esse elenco é ambicioso. Mas eu prefiro que não tenha nenhum motivo para a gente não desistir. Eu espero que no final do jogo a gente esteja tocando bola na tranquilidade. Como foi contra o Bragantino. O Bragantino para mim é um exemplo de jogo no Campeonato Brasileiro. Obviamente a gente não vai conseguir fazer quatro gols todos os jogos. E criar tantas oportunidades em 20 minutos como foi. Mas é um exemplo de marcação. É um exemplo de pressão. É um exemplo de como se atacar. De várias maneiras. O jogo contra o Bragantino foi um jogo para ficar aí por bom tempo. Como o jogo vai ser seguido. Sabe? E para cima deles, Romulinho. Então é meu novo xodá.